E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta com 206k de almas e eu vou mostrar pra vocês agora como ficou minha conta depois do processo, depois do serviço de adicionar equipamentos e personagens diamantes e equipamentos da torre na fusão X na minha conta e vou mostrar dessa forma aqui que fica melhor pra ver, a Sindel MK11 está na fusão X, Liu Kang, Deus do Fogo está na fusão X que eu deixei na torre normal, o Coringa está na fusão X que eu deixei na torre normal e agora Nightwolf, Shang Tsung MK11 está na fusão X, finalmente esse personagem já estava antigo estava na hora de deixar ele na fusão X, vou deixar nível 60, agora sim, mais 2 MK11 na minha conta e o Fujim está na fusão 9, não ficou na fusão X, ficou na fusão 9, mas está muito bom, falta apenas um pra ficar mais um MK11 na fusão X na minha conta e aqui o Rain MK11, eu ganhei 2 cópias, deixei na fusão 7, dá 5 pra 7, ganhei uma cópia da Scarlet Guerra Fria e uma cópia da Scarlet Assassina, ganhei 5 Raiden filme, clássico filme 5, na torre não sai Exterminador vou ter que guardar essas almas pro Exterminador e o personagem novo não sai na torre nova, só na próxima atualização, na próxima torre sai ele por isso que eu não comprei na torre passada o Raiden filme e agora eu ganhei ele sem gastar nada e a minha conta ficou assim 4, 8, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 46, 50 52 diamantes na fusão X na minha conta só ficou faltando aqui do Rain MK11 pra cá faltando pouco pra deixar todos os diamantes do jogo na minha conta na fusão X ali falta uma cópia do Fujim e o Rain que já é antigo vou deixar ele também na fusão X, é só ele chegar na torre essa torre foi muito bom porque eu consegui deixar aí 4 personagens novos na fusão X 4, 5, 5 diamantes novos na fusão X melhor torre, eu pensei que ia ter que esperar várias torres e deixar um de cada vez cada torre ter que deixar um mas nessa torre foi tão bom que veio logo muitos diamantes novos de uma vez disponibilizados ali pra poder você ganhar de recompensa deixei o Fujim o Coringa Liu Kang, Deus do Fogo Sindel e Mika11 e o Shang Tsung todos na fusão X e agora tenho muitos diamantes minha conta tá praticamente completa além disso eu vou mostrar pra vocês outra coisa que melhorou demais minha conta vamos mostrar os MK11 só os MK11 ficou dessa forma eu tenho 11 MK11 na fusão X só faltando aqui o Rain e o personagem novo 11 MK11 na fusão X quase todos do jogo na fusão X tá muito incrível minha conta maravilhosa dá pra me montar qualquer equipe eu nem faço mais guerra de facções mas tô esperando trocar de recompensas além disso eu vou mostrar pra vocês os personagens de ouro novos que chegaram que melhoraram muito na minha conta os novos tenho aqui o Shang Tsung clássico que foi pra fusão 6 o Baraka Lagarto foi pra fusão 5 o Noob que eu consegui na torre agora na fusão 1 foi pro 5 eu consegui a Tânia Nova tá aqui a Tânia Nova uma cópia e o Noob Saibot novo também uma cópia eu não tinha ele é novo da atualização passada nessa atualização não sai a Jad Nova Lagarto de ouro só na próxima mas tá aí além disso a QSK de combate foi pra fusão 7 tô melhorando todos os ouro novos também esse Jason não sai mas sai o Baraka e o Shang Tsung que eu queria mais era o Shang Tsung de ouro consegui fusão 6 melhorou demais além disso tem mais coisas que melhorou na minha conta vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui agora os equipamentos épicos vou botar novamente os diamantes aqui vamos ver os épicos como ficou os MK11 ficou muito incrível muito lindo assim todos os MK11 no X e aqui os épicos ajudante do Deus Tanuki eu tava lendo errado eu tava lendo de outra forma Kagune Sakune mas é Tanuki Shintai da Vingança na fusão X Shintai do Norte na fusão X muito incrível esse Shintai do Norte eu queria muito esse equipamento eu quero colocar ele no meu Sub-Zero a longo prazo eu quero deixar os equipamentos da Torre Guerra Fria na fusão X e da Torre Lin Kuei porque um Sub-Zero com Cetro do Kuai Liang na fusão X com esse Shintai do Norte na fusão X e com Guerra Climática na fusão X um Sub-Zero com esses três equipamentos combinado é o melhor Sub-Zero é um Sub-Zero incrível devastador matador eu quero muito um Sub-Zero com esses três épicos na fusão X o Cetro de Kuai Liang Shintai do Norte na fusão X e o Guerra Climática na fusão X imagina esses quatro equipamentos dá pra colocar ainda mais um mais um equipamento na fusão X pode ser a Máscara de Frost pode ser pode ser a Armadura que congela e o ajudante Tanuki aqui também tá na fusão X mais quatro épicos na minha conta e o melhor de todos a arma Fogo do Demônio Tsukogami na fusão X a arma do Aaron Black pronto a melhor arma do jogo deixei na fusão X na minha conta e agora olhem e contemplem como está a minha conta equipamentos épicos de quatro torres na fusão X tá enchendo de épico na fusão X e agora é só aguardar já estou ansioso pela próxima torre seja lá a torre uma torre antiga vai vir uma torre antiga agora só vai repetir agora no início do ano aí quando a torre acabar essa torre que está ativa Lotus Branca vai demorar mais uns 39 dias pra acabar aí sim vai vir uma torre repetida qual será aguardem e assistam os vídeos que vocês vão ver qual vai ser a torre que vai repetir agora eu estou com 200k de almas e não tem com o que gastar eu acredito que eu vou gastar esses 200k nos personagens exterminador já que eles não saem em torre só tem esse objetivo para gastar essas almas nos dois exterminador e é isso minha conta está perfeita também se vier essas carlets essas duas carlets que faltam também pacotes dela na loja também vou abrir e pronto ficou incrível minha conta gostei demais gostei dos diamantes dos equipamentos das almas de tudo e a minha conta está quase completa e perfeita agora é só guardar as torres antigas eu quero que volte a torre Shirai Ryu torre Lin Kuei torre Guerra Fria essas três torres são as melhores e as que eu mais quero que deixar os épicos na fusão X e é isso o que você achou deixe seu comentário deixe seu like e é isso valeu falou e até a próxima a próxima Obrigado.